Travel English! Vamos ver agora um pouquinho de inglês para a viagem. Você está lá na sua viagem, pode ser que você precise de um táxi. E aí, olha, como é que você pergunta isso em inglês? Where can I find a taxi? A pronúncia é taxi. Ou, se você preferir, uma outra palavra, cab. Where can I find a cab? Você pode chamar de cab ou taxi. Onde eu posso achar um táxi? Repita comigo. Where can I find a taxi? É uma expressão ou uma sentença que pode ser muito útil em uma viagem. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.